A maçã do pecado. Eu às vezes fiz uma rima assim, qualquer para ti. Trincas, sim. Ao trincar esta maçã, tens duas opções. Pegas na maçã e das-me, ao trincas, e assumes o pecado, que é o rumo maravilhoso. É, eu às vezes fiz uma rima assim para ti. Não julgo. Porque o fruto proibido é mais apreciado. Ou pode assim. Mas bom, eu não sei se nós faz sentido. Mas o que eu gosto mesmo é do fruto proibido. O que é o fruto proibido? Eu vou fazer a maçã. O que é o fruto proibido? É, eu não sei se nós faz sentido. É, eu não sei se nós faz sentido. O que é o fruto proibido? Hum